Nosso Deus é um Deus maravilhoso É nesse Deus que devemos confiar Ele operou no passado e hoje pode operar Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Nosso Deus é um Deus muito poderoso Lá no deserto rios ele fez brotar Abriu fontes e nos fales Fez os pássaros nos saios Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor Eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Obrigada por assistir Obrigado.